Relativamente ao mercado, saídas no Braga ou em qualquer outro clube, no Sporting Club Braga ou em qualquer outro clube do mundo, estão sempre, até fechar o mercado, há sempre essa possibilidade. Entradas só se for dentro da nossa quinta, ou seja, dentro de um lote de terreno para outro, porque entradas de fora, vejo isso muito, não temos falado sequer nisso, temos vindo, sim, olhar para dentro, olhar para a academia e olhar ali para o lado, que é no fundo para dentro, não é para o lado, é para dentro, para ser mais correto, e ver se eventualmente houver alguma saída, se conseguimos como a tal, dentro dos jovens que temos ao serviço do clube.